Fala galera, beleza? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, o pessoal me perguntou como que você faz para ver todos os inscritos do seu canal, todas as pessoas que se inscreveram no seu canal. Como que você vai fazer isso galera? Vamos lá, conectado no Google Chrome, você entra aqui no seu canal do YouTube, certo? Aqui é o meu canal, você clica aqui, você clica nesse ponto e aí você vai colocar aqui, YouTube Studio, certo? YouTube Studio, clicou aqui no YouTube Studio, ele vai encaminhar aqui para o estúdio do YouTube, certo? Então está aqui, então aqui agora eu estou no meu estúdio, certo? Aqui ele já vai abrir nessa janelinha, painel, é aqui mesmo, certo? Então, painel no canal, ele vai te dar algumas opções aqui, ou melhor, vai te dar algumas informações, você vai arrastar para baixo aqui, vou arrastar, certo? Pronto, aqui no canto direito, na parte de baixo, está vendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo selecionar, inscritos recentes, últimos 90 dias, você clica aqui em ver todos, bora lá. Está vendo? Então aqui, está vendo? Por exemplo, aqui está cada inscrito, nesse caso aqui nos últimos 90 dias, certo? Então aqui, se eu for baixando aqui, eu vou ver, Marcos Santos, Moisés, Matheus, Souza Copiadora, Mundo, Dallara e assim vai, certo? Então aqui, vamos supor, aqui chegou ao final, você põe para o lado e vai aparecer mais uma lista que seria a continuação, certo? E desse modo você vai vendo cada inscrito do seu canal, está vendo? Cada um deles aqui, Kiko, Rubens, El Kappa, Antônio, certo? E desse modo você vai passando e vai vendo todos os inscritos do seu canal, certo? Para quem está com essa dúvida aí, me perguntou, certo? Você que quer ver aí os inscritos no seu canal. Então é desse modo, galera, tá bom? Então desse modo você vai ver cada inscrito do seu canal. Qualquer dúvida, manda aí que a gente tenta esclarecer. Beleza? Valeu! Até a próxima aí!